Na valente terra nordestina Na valente terra nordestina Era o dia 4 de fevereiro de 1926 As forças sob o comando de Higiene Belarmino Seguiam a pista de Lampião Que da fazenda volta no navio município de Floresta Escreveram diversas cartas pedindo dinheiro a moradores da região Daí seguiam e nas Caraíbas Sabendo que a força vinha em sua perseguição Montou uma grande emboscada com seus 35 a 40 homens Distribuiu estrategicamente os companheiros Os cangaceiros estavam bem apoiados Em lugares seguros e distribuídos vantajosamente O primeiro grupo de adversários estava na margem esquerda do riacho Num serrote O segundo à frente do primeiro, na margem oposta Apoiado na ribanceira do riacho O terceiro em barracos e valetas naturais A posição permitia que a força fosse alvejada com três frentes de fogo E os bandidos situados nos barrancos e ribanceiras Apesar de estarem entre o fogo dos companheiros e da força Não eram atingidos pois suas posições os resguardavam bem A força de 34 a 35 homens foi colhida de surpresa Seguiu-se um dos mais ferozes combates travado em toda a história do humanitismo nordestino Manuel Neto seguiu pelo lado esquerdo Em busca dos cangaceiros entrecheirados no serrote Aproximou-se de tal forma Que teve o braço direito varado por uma bala dos bandidos Escapou quase milagrosamente com seus homens Apesar de servir como alvo para os bandidos do primeiro e do segundo grupo Foi retirado para Betânia pelos companheiros Pedro Tomás de Souza Nogueira João Jurubeba de Sá Nogueira Soldado Jacobina e outros Vendo Manuel Neto ferido Os bandidos saltaram para fora das trincheiras dispostos a eliminar o inimigo Foram várias vezes bravamente repelidos Em Betânia Por não existir nem medicamento nem farmacêutico Foi Manuel Neto medicado pelo curandeiro Manuel Jerônimo Contudo Manuel Neto criou ainda bicho no ferimento Dias depois foi transportado de Betânia para Flores Onde submeteu-se a rigoroso tratamento O combate das Caraíbas durou cerca de sete horas E a tropa enfrentou desesperada os bandidos E Gino, já baleado e vendo a falta de ânimo da força Procurou retirar-se da linha de fogo Davi Gomes Jurubeba, vendo isso, teria gritado Tenente Gino, não abandone a tropa Seja um homem, que eu sou homem e só sou comandado por homem Bota galão nos homens quem é homem Não tente retirar-se da linha de frente Se fizer isto, atire-lhe pelas cortes E Gino, um dos mais bravos oficiais que se engajaram na luta contra o banditismo Mesmo ferido teria respondido Davi, agora se morre até o último homem, mas não se corre Vamos agora morrer todos Como homens No campo da luta No cair da tarde, Lampião retirou-se Perderam cinco homens A força, três Os soldados Aristides Panta da Silva Benedito Bezerra de Vasconcelos E Antônio Benedito Mendes Foram feridos Além de Manuel Neto e Tenente Gino O rastejador Antônio Joaquim dos Santos O Batoque Com a perna fraturada Altino Gomes de Sá João Pereira dos Santos João Pinheiro Costa E João Cavalcante O Batoque O Batoque